E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou hoje a condução da Operação Lava Jato pelo juiz Sérgio Moro. De acordo com Lula, Moro é competente, mas foi picado pela mosca azul. A expressão é de um poema de Machado de Assis e se refere a pessoas deslumbradas com o poder e a vaidade. Em entrevista correspondente aos estrangeiros, o ex-presidente Lula também comentou a possibilidade da saída do PMDB do governo. Às vésperas do encontro em que o partido vai decidir sobre o desembarque. Eu vejo com uma certa tristeza o PMDB abandonar o governo, ou se afastar do governo. E, pelo que eu estou sabendo, os ministros do PMDB não sairão do governo. E nem a Dilma quer que eles saiam. Eu acho que vai acontecer o que aconteceu em 2003. O governo vai construir ainda uma base com o parlamentar do PMDB no Senado e na Câmara e vamos ter uma espécie de uma coalizão, sabe, sem a concordância da direção. Lula afirmou que pretende procurar as lideranças do PMDB, entre eles o vice-presidente Michel Temer, que é presidente do partido, para entender as razões da saída dos PMDBistas do governo. Durante a entrevista coletiva, Lula chegou a fazer um pedido, que deixem Dilma governar.